Charles Oliveira e Paulo Costa fazem as duas lutas principais do UFC 294 em Abu Dhabi contra Slam Mahashev e Hanzet Kimaev, respectivamente, no dia 21 de outubro, ou seja, daqui a exatos 54 dias. E tanto do Bronx quanto o Borrachinha têm memórias ruins, terríveis, da última passagem que tiveram pelos Emirados Árabes Unidos. Porque foi lá que Charles perdeu o cinturão dos leves, finalizado pelo próprio Slam Mahashev, e foi lá que Paulo Borrachinha, nocauteado por Israel Adesanya, deixou passar a chance de se tornar campeão dos médios. Mas, como dizem por aí, a derrota é a mais importante das professoras. Tenho certeza que tanto um quanto o outro extraíram importantes lições de como lutar naquele ambiente, muito diferente do que eles estão acostumados. Porque são 7 horas de fuso horário, 18 horas de voo no meio do corte de peso, Tem o clima, ao mesmo tempo árido e úmido, que em outubro chega a bater 43 graus. Tem a torcida 100% contra, né, porque os adversários são muçulmanos, e principalmente o fato de que eles podem lutar pela manhã. Não sei se o público se liga nisso, porque aqui geralmente é quase sempre à noite. Mas pro evento estar sincronizado com a grade da televisão americana, às vezes as lutas começam de manhãzinha. E esse é sim um problema difícil de resolver, porque pra estar na arena desperto e aquecido, você tem que acordar bem antes de madrugada. Se você não tá naturalmente acostumado a acordar bem cedo, mudar completamente o hábito de décadas e uma vida inteira pra um campe de 2 ou 3 meses não é simples. Tenham em mente que atletas não podem usar remédio pra dormir. E apesar da usada não proibir diretamente melatonina, eles deixam bem claro no site oficial que esse é um dos suplementos com maior risco de contaminação. Então é bom ter cuidado extra, de preferência evitar. Todo aquele caso do borrachinha tomando vinho, que acabou virando piada, foi exatamente isso. O cara, provavelmente adrenalizado, ansioso, com a luta mais importante da vida, tava com dificuldade pra dormir na véspera. O que havia ali, em mãos, pra tentar relaxar e dormir, foi a tal garrafa de vinho, que acabou não ajudando e o cara foi lutar sem o devido descanso. E parece que o horário do evento ainda não tá definido. Habib no Magomedov vs Dustin Poirier foi à tarde lá. Então, vamos ver. Mas pode ser de manhã de novo. De todo modo, pra não rolar os dados, a lição já foi absorvida por o Borrachinha, que decidiu fazer o seguinte pra mitigar as diferenças ambientais. Abre astas pro que foi dito ao podcast Thunder Voice. Se tudo der certo, até o final do mês a gente vai, pra Budap, né? Mais do que 30 dias de antecedência, quase 50. Já sobre Charles Dubronx, a gente não ficou sabendo exatamente, no detalhe, o problema que rolou naquele primeiro campi pra luta contra o Islamahashev. Em público, Charles se limitou a dizer que não foi ele mesmo, não tava ali, presente. O que, claro, leva o público a especular. O que significa isso, de não estar ali presente? Foi uma lesão que impediu a sua melhor performance? Problemas familiares barra pessoais tiraram o foco? As dificuldades do local também cobraram preço? O que dá pra concluir é que os problemas relacionados com o ambiente podem ser contornados. Do contrário, nenhum nem outro topariam lutas tão importantes por lá de novo. Ainda assim, o plano do Charles é bem diferente do plano do Borrachinha. Porque se pra primeira luta ele chegou 15 dias antes em Abu Dhabi, parece que dessa vez não vai mudar muito. Abre astas pro que disse Diego Lima, seu principal treinador, em entrevista ao Portal do Vale Tudo. Em relação à ida, a gente sabe que isso é muito particular. Muita gente fala que o Charles tem que ir 3 meses antes, tem que ir amanhã. O Charles é um cara que não gosta de ficar longe de casa. O Charles gosta de dormir na cama dele, na casa dele. Ele gosta de fazer todo o campo dele, todo o treinamento dele, sem exceção, dentro do nosso tatame. A gente se sente bem. Todo dia poder sair do treino e ir lá dar um beijo na filha dele. É uma coisa que faz bem a ele. Estamos ainda ajustando quando vamos pra lá, mas podem ter certeza que o dia que resolvermos ir vai ser o melhor dia pro Charles. Diego ainda cita que teve atleta que foi pro Japão uma semana antes e venceu. Teve atleta que foi 3 dias antes pra Austrália e também venceu. E ainda fez uma comparação interessante. Pra ele, Abu Dhabi e Cidade do México não são a mesma coisa só porque tem o clima mais ou menos parecido. Que a Cidade do México tem a questão da altitude. O Diego garante que toda a equipe se adaptou muito bem a Abu Dhabi e esse não foi um problema no primeiro campo. O Charles também não tem problema com sono. Dorme quando quiser, de dia, de noite, no avião, etc. E aí, imaginando que o Charles vá repetir a fórmula dos 15 dias de antecedência. Quem tá certo e quem tá errado? Bom, uma certeza eu tenho. Não existe luva que calce todas as mãos. Ou seja, não há nada nesse mundo que funcione pra todo mundo. 100% das pessoas. Do ponto de vista fisiológico, é óbvio que é melhor chegar lá com mais antecedência. Pra se aclimatar, se adaptar aos horários, ao ambiente. Não há muita dúvida quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, o MMA é um esporte absolutamente mental. E não vale fazer aclimatação a qualquer custo. De nada adianta tá adaptado ao deserto e ao fuso horário e tá, ao mesmo tempo, triste, deprimido, puto, chateado. Meu irmão e minha irmã, nesse esporte, acho que não tem nada mais importante do que tá com a cabeça no lugar. Lembro sempre do caso do cowboy, Donald Cerrone, que pra dissipar a tensão, a energia, o medo, recorria a esportes radicais na semana da luta. Pulava de paraquedas, montava boi, motocross, esqui aquático, etc. Nada recomendável pro momento. Aliás, beirando a irresponsabilidade quando a gente fala de atleta profissional. Cerrone decidiu, então, se curvar as críticas e abandonar tudo isso antes da luta contra o Nate Diaz, que, segundo o próprio, foi a pior atuação da carreira. No livro O Ato Criativo, do produtor musical Rick Rubin, que já trabalhou tanto com o Eminem quanto com o Jay-Z, ele cita como o primeiro deles não faz nada nessa vida sem ter um caderninho no bolso. Por quê? Pra anotar imediatamente qualquer ideia ou bom insight que apareça durante o dia. Eminem acredita que tudo pode virar rima, música. Ao mesmo tempo, o Jay-Z é um artista com memória absolutamente privilegiada, que guarda ideias, frases na cabeça e grava álbuns inteiros sem qualquer anotação. Quem tá certo e quem tá errado? Me parece que anotar é mais recomendável, mas os dois são extremamente bem-sucedidos e fiéis aos seus próprios estilos. É claro que a aclimatação importa, mas talvez não às custas da higiene mental. Então, calma, pessoal. O fato do borrachim aí 50 dias antes e o Charles talvez 15, não quer dizer que um vai perder e o outro vai vencer. Não é tão simples assim. Voltamos pra tal individualidade biológica. Eles têm DNAs diferentes, impressões digitais diferentes e não precisam rezar exatamente a mesma cartilha. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham dessas estratégias diferentes? De repente, os dois estão certos à sua maneira ou você acha que os dois estão errados? Comentem livremente aqui embaixo a opinião, a voz rouca do povo. E não sai desse vídeo sem deixar o bendito do like, clicar na mãozinha positiva, que ajuda bastante o Seixo Round no YouTube. Não perca também o podcast dessa semana em que eu e Lucas Carrano falamos sobre o Fight Night do último sábado, a vitória do Max Holloway, falamos sobre o Fight Music Show 3 e também o UFC Paris do próximo sábado. Um pupurri ficou bem interessante. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.